Olá, eu sou o Newton, hoje é dia de Enem, né, a galera tá fazendo Enem na hora que eu estou gravando esse vídeo E eu fiquei aqui pensando, eu fiquei aqui fritando num monte de coisa e tal, e eu parei pra pensar Galera, o tanto que é errado a gente rir dos atrasados do Enem Vocês já pararam pra pensar no tanto que, tipo assim, a gente não tá fazendo nada além de rir da desgraça alheia Tipo, literalmente, a gente não tá fazendo nada além disso A gente tá achando bom ver uma pessoa tomar um atraso de um ano na vida dela, no mínimo E muito provavelmente por coisas que na maioria das vezes não é culpa dela, né Até porque gente que realmente tá muito preocupada ali com o Enem e tudo mais Elas não vão se atrasar porque querem, né Elas não vão se atrasar porque, ai, não sei, entendeu Mas elas não vão atrasar porque realmente não querem As pessoas que realmente estão ansiosas e estão ali muito nervosas e precisando fazer a prova Gente, a minha luz, ela tá piscando E pique baladinha aí, tá? Me desculpa É sério, minha luz é a única iluminação que eu tinha e é isso aí É isso aí Fazer o quê? Hoje eu vou jogar o LOLzinho, tá? Enquanto estiver tendo o Enem E se vocês quiserem vir pra minha live também, blá 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 Enfim, vamos continuar Eu vou mostrar pra vocês o tanto que, na verdade, isso aqui é muito errado E o tanto que tem um monte de urubu esperando a carniça das pessoas ali E é muito feio, gente, é muito feio Tipo assim, eu tô rindo Mas eu tô me sentindo muito mal por rir disso, entendeu? Porque, gente, não tem lógica Não tem lógica Presta atenção nisso aqui Presta atenção nisso aqui Eu vou mostrar pra vocês o tanto que a galera que tá em volta ali Primeiro, atrapalha Às vezes até atrapalha a pessoa que tá indo fazer a prova Nesse vídeo aqui vocês vão ver que a pessoa atrapalha E, gente, qual que é a graça? Eu tô me sentindo muito mal, velho Qual que é a graça de você ver uma pessoa ficar muito mal? Lógico, e quando tem gente que você sabe que a pessoa não tava nem ligando muito A pessoa não fica triste, nem nada assim E você pode dar risada nela, ok? Só que tem gente que realmente, gente Tem gente que fica muito mal com isso E tem gente que não tem culpa de se atrasar E por que a gente desenvolveu essa cultura de zoar os atrasados do Enem? Né? Tipo, só porque uma pessoa virou meme E daí as outras todas foram virando meme por conta de uma E aí atualmente tem aquela Daquele tanto de gente só esperando O negócio ali Pra rir da cara daquela pessoa Sabe? É feio, é feio Vamos mostrar aqui pra vocês, olha Contagem regressiva A galera tava fazendo contagem regressiva O cara vai tentando passar ali no meio da galera Olha o tanto de gente Vou abaixar um pouco o som Olha o tanto de gente ali Que atrapalha o cara até a saber Seria realmente o portão do negócio, entendeu? Tem até música Tem até coro Que a galera grita Isso é muito errado, gente Isso é muito triste Esse cara não deixou ele entrar, velho Esse cara literalmente não deixou ele entrar, mano E olha, o pior O pior Os repórteres Tavam todos ali Só esperando Só esperando Deu a primeira pessoa atrasada Que foi no portão Olha o Zorubu Olha o Zorubu Olha lá Aquela mulher ali Aquela repórter ali, ó Se vocês olharem Ela tá triste pelo cara Ela tá muito triste pelo cara Saca? Só que Ao mesmo tempo que ela tá triste Ela tá indo ali cutucar Né? Porque ela Quer fazer o trabalho dela, gente 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 A menina caiu E o povo E o povo ajudou ela a entrar Tadinha O canal que eu tô vendo isso Tá aqui, ó Essa marca da água aqui Pra quem quiser entrar, tá? Olha isso, velho Olha tudo que isso é triste, gente O cara quer pular Gente, por que que as pessoas Dão risada disso aqui? Tem que ter alguns casos Que são engraçados, sim Beleza, mas Por que que as pessoas Postam isso aqui Como se fosse engraçado? Aí chega Tem sempre o repórter, né, cara? Tem sempre o repórter É incrível Como o repórter Tá sempre ali Pra olhar Você vai aparecer na TV Ridículo Olha isso Esse aqui, galera Eu fiquei muito triste De ver essa moça Eu fiquei muito triste De ver essa moça Presta atenção Me fala Memes São situações engraçadas Que viralizam na internet Certo? De alguma forma Isso aqui é uma situação Engraçada? Ou uma situação Engraçada Muito isolada De um caso De um Enem Atrasado Né? Virou meme E aí Todo mundo quer pegar Todo mundo que chega Atrasado Pra fazer a porra De um meme Pra viralizar Com o meme que fez E... E aí? E aí? As filha da puta Ainda faz como se fosse Um meme Super engraçado Mete a edição Zona Edição No vídeo E... Pai tal Não Não, velho Não é assim Não é assim, cara E aí, velho E aí? Por que que a gente ri disso? Saca? Por que que a gente ri disso? Enfim, galera É isso, né? Espero que vocês Tenham gostado Eu fiz um clickbaitzão aí Tá? Pra todo mundo que veio Querendo dar risadinha De galera de Enem Ahahahah E é isso aí Espero que vocês Tenham pelo menos Refletido um pouco, né? E tudo mais Papai, amo vocês Fiquem com Deus Até a próxima Fui E vem pra minha live Que eu vou jogar low hoje Vou jogar low Nique na descrição, hein? Tchau